Música Passar na lojinha aqui Música Loja Ferrone 3105 2505, rua 2 Azaleste 122 a loja Número O ato ia embora pra casa também Olha o chapéu R$25,00 de chapéu Pessoal, aproveitar Opa Sapatinha Bonito sapato Bom dia Legal Abridor 10, R$10,00 Bom dia Alexandre permanece Gabriela Obrigado. Perfume. R$15,99 o tesouro. Legal. Legal o relógio. R$35,00 o relógio. Lindo, lindo o relógio. Legal. E por um gustão. Legal. E por um gustão. Legal. Pegar o caminho da roça. Bora. Arbusão linda. Lindo o ônibus. Vamos descer aqui. Fala então pessoal. Até o próximo vídeo. Canal Cia Plus. Top Plus.